Quiavo, quiavo, o programa vai começar, quiavo, quiavo, é o Marte do Maitá, quiavo, quiavo, o sul de Minas te pertence, quiavo, quiavo, quando o Kelly vence, isso aí tá entrando no ar por 15 minutos, entra no ar naturalmente, né, tá entrando no ar naturalmente. Mano, quiavo, manda um alô pra galera que tá te assistindo, meu querido. É isso aí galera, tamo aí liberando jatos de energia retilíneos. Exatamente, caramba. E tamo aí com você liberando também jatos de energia, também, diagonais assim pro lado, meu irmão, porque você é muito bem-vindo no nosso quarto. Toma tua palheta. Ah, agora eu tenho uma palheta. Rapaz, tô sem voz, saindo daquela gripe, a gripe tá acabando, então hoje eu vou fazer uma campanha. No programa de hoje, beberei toda esta água, beberei. Porque a água é o quê? Quer dar um golão antes, cabra? Não, não, bebe aí, não quer sabe não. Beberei toda essa, enquanto você dá o seu primeiro recado, eu dou o primeiro gole da água, o seu primeiro recado, Tércio. Ah, meu primeiro recado é o seguinte, é isso aí, eu quero que todo mundo continue fazendo o que vocês estão fazendo aí, é isso aí. Claro que isso não é água, é cachaça, eu jamais conseguiria beber água assim. Bom, vamos começar o programa de hoje lendo um e-mail que nos chega do Carlos Alberto de Pocinhos na Paraíba. Falou em Pocinho, eu pensei em água, quero que não... Hum, hum, Pocinhos na Paraíba. Curto muito o seu programa, adorei o de hinos de clubes, é realmente sensacional. 15 minutos, vitória é tradição. Gostaria de ver um programa em que falasse sobre os mascotes mais esquisitos do futebol brasileiro, como por exemplo de um time aqui da Paraíba que se chama Souza Sport Club, o clube tem como mascote um dinossauro na tela, veja o mascote do Souza Sport Club, um dinossauro muito maneiro, muito simpático, verde, com o pezinho na bola, fazendo assim. Irado, hein, Rafaio? Irado. Coisa louca, é qualquer coisa mesmo. Aliás, é realmente fantástico, o mundo do futebol pode render pra gente milhões de programas. A gente fez um programa já sobre futebol, já fizemos sobre hino, agora sobre mascote, a gente podia fazer depois um sobre escudos também, porque não... Tinha que fazer um especial, sabe o quê, Rafa? O quê? O Maradona. Maradona? É, Maradona é muito maior que o Pelé. Onde que a gente vai comprar 300 quilos de farinha? Não tem condição de fazer esse programa aqui. Bom, temos outros mascotes interessantes aqui, como por exemplo, o mascote do Asa de Arapiraca, que é um fantasma. Ah, isso aí é nome de banda de axé, rapaz, não é não? Asa de Arapiraca? Pode ser. É um fantasma, veja bem. É um fantasma e será que é o PC Farias esse fantasma lá de Alagoas? Não sei. O Beraba Esporte Clube, vamos ver qual o mascote? É um touro, olha aí. Ah, a cor não, lá. Ah, imagina esse jogo aí. Vai começar, é domingo. Os jogadores do Beraba estão em campo, as suas mulheres não. As suas mulheres estão em casa, também não. Estão com os jogadores do time rival, né? Ah, Rafa, que safadeza. O jogador vai jogar a bola ali, é a hora certa que a infiel ali vai lá e resolve o problema dela. Exatamente, por que não? E agora, não podia deixar de faltar o mascote do Friburguense, vamos ver? É esse alemão, gordo e beberrão. É por isso que o Friburguense não consegue subir da série C para a série B do brasileiro. Isso é mamado, né? Gordo, alemão, mamado, não tem condição. Agora, tem outros clubes que têm apelidos de acordo com o mascote. Por exemplo, a Macaca, da Ponte Preta de Campinas. É uma macaca, mostra a macaca aí. Engraçado, um time de Campinas tem uma macaca. Por que não é um macaco? O que aconteceu? Não sei. É, rapaz, é uma questão muito doida dessa vida. O esporte é o leão, olha o leão. O Atlético Mineiro é o galo, galo forte, brigador, campeão do gelo. O Flamengo é o urubu, porque o urubu é uma ave que rouba as outras aves, né? Também tem isso, é interessante. Mas tem outros times que não são assim. Por exemplo, o Palmeiras é chamado de porco, mas o mascote do Palmeiras é um periquito. Por que é porco e é um periquito? Ah, rapaz, isso aí eu não sei, viu? É muito complicado isso aí. É o Loro José, realmente. Não sei o que aconteceu. Por que que chamam o Vasco de bacalhau se o mascote é um portuguesinho? Vejam bem. Por que será? Porque o portuguesinho come bacalhau, né? Ah, o que que é isso? 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 Aliás, olha que coisa interessante. Hoje é segunda-feira, hoje é segunda. Então eu queria mandar um abraço pra você, torcedor do Vasco. Você, torcedor da Ponte Preta. Você, torcedor do Figueirense. Você, torcedor do Bahia. Você, de Duque de Caxias. Você, da ABC, do Rio Grande do Norte. Você, torcedor da Portuguesa. Quem mais? Tá a galera que tá na segunda divisão penando pra subir. Olha, em homenagem ao Vasco e à Portuguesa. Toca um fado aí pra gente. Um fado? Um fado, português. Oi! Uma coisa eu vou dizer Uma coisa eu vou dizer pra você É melhor estar na segunda Do que cair pra série C É melhor a série B Do que estar na série C Olha só que coisa profunda O meu time joga sexta e segunda Olha só que coisa profunda Eu caí, eu tomei na minha Ai, 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 ai Mas que beleza Cai o Vasco e também a Portuguesa Bom, agora eu fico me perguntando Qual seria o mascote do 15 minutos? Eu quero pedir pra você Que tá nos assistindo Mandar pro marcelo.adine.com.br A sua versão do mascote Eu tenho uma ideia Eu acho que poderia ser um urso Representando o Hug of the Bear Um urso vindo abraçar O pessoal de máscara Montado numa lambreta Fazendo mini hang loose Seria um bom mascote? Ah, rapaz, acho que esse é uma boa, viu? Ou, por que não Um bicho de 15 cabeças E cada cabeça é uma imitação Tipo Silvio Santos, Zé Vilker Entendeu? Isso aí é um mascote legal também Ah, rapaz, ia ser muito irado Ia ser muito irado Eu fico esperando a sua Realmente a sua A sua proposta Agora, o negócio é o seguinte Agora vamos dar voz aos mascotes É importante que os mascotes falem por si também Temos um mascote já na linha Alô, mascote Olá pessoal do 15 Minutos Eu sou o Saci Eu sou o mascote do Internacional de Porto Alegre Eu acho que com uma perna só Eu jogo mais do que meu arquirrival O Grêmio, né? Oh, seu Saci forgado Eu sou o mosqueteiro do Rio Grande do Sul Um timinho de São Paulo copiou a gente Daí Aí, mano Tá tirando nós aqui, é? Eu não sou motoqueiro, não Eu sou mosqueteiro, mano Certo? Aí Alguém tá afim de fritar um peixe aí, meu? Oi, gente Eu sou o Marlin Eu sou o mascote do Cabo Friense Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Ele tá falando do Santos Bom, pelo menos nós somos bimundial, né? Quem é bimundial no Brasil? O que esse corintiano tá falando aí da gente? Oi, eu sou o Anjo Eu sou São Paulino Eu sou tricolor Eu sou tri-mundial E, aliás, eu queria chamar aqui um amigo meu Que é o mascote do Fluminense Olá, mascote do Fluminense E aí, beleza, galera? Eu sou o Chiquinho Scarpa de Cartola Eu sou autêntico tricolor Pó de arroz, tá ligado? Então é isso, gente O Fluminense tá sempre aí pulando a fase, né? Graças a mim Não é? O Cartola Um abraço Sai daí, Cartola Nunca lembram de mim Eu sou o tigre de Criciúma Ô, meu Tá me tirando? Tira esse tigre daí, velho Vocês calem a boca Ah, mas esse tigre não tem nada a ver Tira esse tigre daí Tá, eu vou virar a mesa em cima desse tigre Oh, sai daí Chega! Chega! Que baixaria! Não, vamos falar com isso aí! Que baixaria! Meu Deus do céu, não sei se comportar, mascote!